Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10 ao Super Programar todos os dias aqui no canal, meio-dia. Exatamente, se você não quer perder o tema de hoje, você tá de ressaca, então nada melhor do que você ver 10 carros que bebem mais que Tim Maia e M1 Houses juntos. Pô, boa essa, hein? Muito boa essa. Então se você não quer perder, se inscreve agora no canal e já dá o like pra fortalecer, beleza? Beleza, esses são carros que vão beber independente se o sistema de injeção estiver bom ou ruim, é isso? Carburação, não importa o que for, né? Beleza, bom, mas se você tem um carro que teoricamente é normal e tá bebendo bastante, velho, isso aqui, sem sacanagem, pode te ajudar muito, tá? Pode resolver o seu problema, tá? Isso aqui, ele limpa todo o... Isso aqui é bom pra você também, isso aqui é pro óleo, isso aqui não tem nada a ver com combustível, vamos falar de combustível aqui, ó, tem esse daqui. Isso daqui, ele vai limpar toda a sua linha de combustível, ele vai limpar, vai ajudar a limpar a bomba, ele ajuda a limpar principalmente bico de injeção eletrônica, tá? Ele tira todas aquelas crostas sujeiras, ele limpa a sede de válvula de admissão, então a válvula tá lá recebendo isso na cabeça, ele limpa tudo aquilo ali, então limpa a sede, o motor funciona bem melhor, tá bom? Corretivo, usa dois desse com menos de um quarto de tanque e dá aquelas chamadas chamadinhas lá no... Acelerado, acelerado. Acelera, tá? E cada tanque sim, cada tanque não, você usa um desse, beleza? Temos promoções disso aqui em kit, link na descrição, na Auto Super Store, tudo que você compra lá, você tá dando uma força aqui pro canal, beleza? Isso aí, valeu galera, obrigado, bora. Bom, vamos começar aqui, 10 carros que bebem mais que Tim Maia e M Winehouse juntos, cara, realmente, olha, eu vou te falar, é muita bebida, hein? Cara, ontem na live da loja do Mecânico falaram isso, né? Foi, foi daí que eu tirei o tempo. É boa ideia, velho. Viu só, você viu só, caraca. Você tá, caraca, velho, né? Muito bem, vamos lá, bora. Bom, primeiro lugar, Camaro 2SS V8, velho. Automático? Camaro V8, com certeza, velho. Auto mais, isso é bom. 129 pau, ele é ano 2011, cara, com a gasolina brasileira, que tem vinte e tantos por cento de álcool, que geralmente tem mais, né? Tem mais. Tem mais, tem mais, na hora que você colocar lá pra ver, você vai descobrir, olha só, tem um cachorro, um cachorro, um cachorro, ó, o cara pegou um palão, uma cor, um camaro, aqui. Cara, nós de carro, velho. Certo. Aí, o sonho dele era ter um camaro, comprou, agora tá vendendo camaro, tirou umas fotos bem bostas, diga-se de passagem, né? Bem ruins, ele tá na expectativa de não pagar o próximo IPVA, né? Sim. Que meu, né? Galera, depois, por favor, chama nos comentários aí, se vocês acham que a gente tinha que fazer um tutorial de fotos, velho, comigo bem nervoso, assim, falando sobre como fazer fotos pro carro e como não fazer fotos pro carro. Boa. Então, se você tá vendendo um carro de 130 a pau, você tem que tirar uma foto decente, velho. Sim. Porque o cara que tem 130 mil reais pra comprar um carro hoje no Brasil, não é qualquer pessoa, velho. Não é qualquer pessoa. De verdade, hoje em dia, não é qualquer pessoa. Então, o cara, ele já quer ver tudo na foto, pra te ligar do tipo, assim, onde eu mando a TED, entendeu? Ele não quer perder tempo, velho. Ele não quer ver aquele cimento ali meio quebrado, entendeu? Não, não quer ver o cachorro, entendeu? Não quer ver a piscina, não quer ver a foto torta, você entendeu? Pô, legal, certo? Eu só tenho foto de uma lateral e a outra, será que tá batida? Então, beleza. Fica aí a dica, 129 pau, pra você precisar... Andar de 6.2, cara, pagando 5 pau a gasolina, é tenso. Isso aí, você vai querer colocar pó de um dos carros. Não dá, não dá, aí não dá, velho. Esquece. Tem que ser, tem que ser, mas não dá. Mas não dá. Não, se prepara, tá? Então, escreva aí nos comentários se vocês querem ver esse vídeo aí, beleza? Nossa, essa é top, velho. Bom, em segundo lugar, olha só. Essa é top. Olha só, Grand Cherokee V8 com lift, pneuzão. Tá nas rodas originais, mas o cara meteu uns pneus gigantes, esses pneus muito loucos. Vendem na pneu free, tem a XB, que traz um pneu excelente, muito bom pela metade do preço do concorrente, mas com o dobro da qualidade, tá? É isso aí. Então, vai aqui na descrição aqui do vídeo, clica lá na pneu free, usa o cupom de descontar do Super 2020, que o que era barato vai ficar mais barato ainda. Boa. Bom, tá aqui, velho. Isso daqui é o clássico. Todo mundo vê esse carro, lembra do jogador do Edmund. Do Edmund, não tem como, né? Do Edmund, não tem o que fazer. Bom, esse carro aqui, meu amigo, esse aqui bebe, velho. Bebe. Assim, o Camaro ali é fichinha perto do que esse carro vai fazer, velho. É verdade. Se prepara que isso daqui, olha... Dizem que, eu não sei se é verdade, mas dizem que ele tem um bico monoponto por cilindro. Eu não sei se isso é verdade. É mais ou menos isso, o pistão deve ser testado, Paulo Gançal. Eu não posso rir porque a cabeça não vai sair. R$38.000, velho, caro. Mas parece que tá bem cuidado. É legal, você tá vendendo só o carro por fora, a parte de dentro não vem. Não vem, não vem. É uma pergunta. Não vem, porque não tem foto. Ele não botou foto. Não botou foto, não vem, né? Então, a parte de dentro, assim, se não tiver banco... Vai morrer mais uma grana a parte de dentro, velho. Certo? Então, assim, é isso que eu falo, velho. Fotos decentes, por favor, galera. A foto não tá ruim. A foto não tá ruim. A foto não tá uma foto interior, velho. Faltou uma foto do motor. Pô, é V8, velho. Por que não tá uma foto do motor, velho? Vamos ver aqui. Eu vou chegar aqui no final pra ver se... Não tem foto do motor, velho. Um carro V8, você quer ver o motor, certo? Mas, enfim, tá aqui. Eu anuncio R$38.000, velho. É trocar veículos e negócios, velho. Provavelmente é uma pessoa que trabalha com isso. Aí o brasileiro fala assim, aquela história... Ai, meu Deus, minha vida tá tão difícil. Eu não consigo vender um carro. Eu não consigo uma promoção no trabalho. Ninguém valoriza meu trabalho. Ninguém valoriza meu trabalho. Trabalha direito! Bom, em terceiro lugar... Já começamos com uma foto boa. Aí, ó. Já começamos com uma foto... O cara tá vendendo uma F100 V8. Vale só R$128.500. Nem vou falar se é antigo oportunista, se não é. Fica a critério de vocês julgar. Não sei quanto que valem esses casos. Mas se quiser ver um vídeo de antigo oportunista, depois já clica aqui, tá? Dá uma olhada lá. Mas beleza. Dá uma olhada. Assiste lá. Bom, aí, ó. Tirou foto a 60km de distância, certo? Você tem que comprar um binóculos, né, Fred? Deixa eu pegar meu binóculos aqui pra dar uma olhada. Olha como é que tá o carro, ó. Vou tirar uma foto também aqui de longe. Velho, a foto... O carro cortado, velho. Longe. Baixo do carro. Não é impossível, velho. Certo? Olha, outra foto a 60km de distância, de novo, em pé. Outra foto em pé. Essa ainda tá perto, pelo menos. Dá pra ver que a caçamba tá bem cuidada. Diga-se de passagem, certo? Ford Truck, DR aqui, ó. Contra o sol. É. Ford F100 V8, 1961, com direção hidráulica e freio a disco. Irmão, imagina esse motor V8 antigo. O que bebe, irmão? Nossa Senhora, imagina. Imagina o que isso aqui bebe, velho. Além de girar tipo 3.500 giras. É, não, esquece. O bagulho é um trator andando. É, é isso. Gasolina. Certo? E assim, deve beber absurdo. Então tá aí um carro beberão. Em quarto lugar aqui agora. Porsche Cayenne 4.5 SV8. Velho, tá aqui. 75 mil reais pra você falar assim, mano, eu sou rico. Você vai chegar aqui, ó, a chave da minha Porsche. Eu vou chegar aqui na mesa e falar, igual o Kiko. E daí, sabe quem vai com você? É. Como as pessoas reparam sem querer ser percebidas. Fala assim, ó. E daí fica o filho assim, ó. E olha a terceira vez pra ver se é isso mesmo. Pra ver se é um Porsche. Exatamente. E acha que você é rico. Mas ele não sabe que você tem um Porsche Cayenne só de 75 mil reais. Ó, mas velho, vamos lá. Agora vamos falar, ó. Tá longe a foto, mas o entorno, já o entorno é mais bonito. Já vai bonito. Não é no resto de obra. Exatamente. É um jardinzinho bem cuidado, olha lá. Falta a noite, tá meio que errado. Tá meio errado, mas tudo bem. Tá um reflexo aqui. Tá mal pulido. Essa daqui já tá de dia, certo? Mas tá com efeito pra caramba. Tá com bastante efeito. Certo. Mas a foto já tá pelo menos mais perto. Já dá pra ver o carro. Aqui ele borrou alguma coisa que ele tinha feito aqui, um stories. Provavelmente da ostentação dele. Isso. Parece um stories. Foto em pé. Tá errado, foto em pé. Seu lar sempre deitado, certo? E é sempre a foto do mesmo lado. É a foto do outro lado. Do lado do passageiro. Boa. Só tem essa de costas aqui. Com a porta aberta, tá vendo? Isso. Então, assim, você tá vendendo um Porsche Cayenne, irmão. O cara que vai comprar um Porsche Cayenne, ele quer ver tudo do Porsche Cayenne pra ver se ele não vai entrar numa roubada. Sabendo que ele vai entrar numa roubada. Então, é isso. Velho, mas é um carrão, velho. É um carro. Em quinto lugar aqui agora. Isso é foto. Ah, e corre isso que eu tô falando, velho. Olha essa foto. V8 Super Charger. Olha só. O que você tá vendo dessa foto aí, velho? Não, nada, velho. Vamos fazer um negócio aqui. Não, por favor. É possível, velho. Vamos achar um negócio aqui. Não, sério? Todos os anúncios, velho, são zoados? Pô, essa é legal, hein, velho. Essa aqui é legal. Mas tá quebrada, já. Já tá quebrada, ó. Fazer aqui, ó. Não, tira tudo. Pega o enroço. Toma, você tá nervoso. Não, eu não vou. Não vou. Tá desgraçado. Sério? Sério? Pô, tá vendendo um carro de 62 mil reais usado ano 2005, certo? Então, Range Rover, todo mundo que comprou esse carro ficou pobre, certo? O cara hoje passa fome porque não consegue pagar a manutenção do carro. Aí você me enfia o carro num estacionamento, que o ambiente é legal. Só que você não é fotógrafo. Você tá tirando foto em pé, já tá errado. Isso. Aí o carro é preto e com o fundo branco, o que acontece? O carro fica preto. Você não vê, né? Aí o que acontece? Tá aí, ó. Essas são as fotos do carro. Cara, é tudo print. É tudo print, velho. Ó, carros... Sei lá, que brinqueira. Sei lá, tampando a placa, foto externa. Não tem uma foto do motor. Tá de brincadeira, velho. Certo? O carro é beberrão. A manutenção é cara, só dá problema e você não faz o anúncio direito. Aí a gente fica nervoso, quer processar a gente. Quer processar o Tu Super. Não pode processar, velho. Não pode, porque olha só, você tem que ser processado. Você não tem dinheiro, mas é isso que você vai gastar pra fazer manutenção, velho. Exatamente, velho. Vai pagar a sua advogada primeiro, velho. Bom, beleza. Tá engasguei aqui. Em sexto lugar aqui agora, esse... Meu, eu lembro da do... Velho, também. ML A63. Tá errado, né? ML 63 AMG. V8. Mano, V8, biturbo, anda que é um demônio isso aqui. É mapeado, só que bate acho que 700 cavalos, velho. Se não for mais. Só que, meu amigo, é assim, você escuta o barulho. Sabe o barulho quando você dá a descarga e você vai aquele barulho da água e ir embora? É o barulho do seu combustível. Sim, exatamente. É a mesma proporção, vai tudo embora, velho. Tudo. Assim, isso aqui, tipo, deve marcar 2,5, velho. Acelerando com sorte, assim. Com sorte. Acelerando menos, menos. Na pódium, mano. Não, menos. Menos. Esse carro aqui você vai ter que andar na pódium. Mas ele tem o tamanho... Ele é muito louco. Esse carro, ele é maravilhoso, é sério. É gigante. É disco de freio gigante. É tudo gigante esse carro. Exatamente. E a manutenção também. Eu lembro que tinha dado uns belzinhos. Não tinha? Tinha dado uns belzinhos. Bom, 2014, 26 mil quilômetros, tá pouco rodado. Isso é bom. Só que um carro de 2014 que ainda vale 257 mil reais, velho. Que mal. Não vou falar que não vale, é animal esse carro. É lindo, velho. É lindo, lindo. Mas não foi a dele que tinha dado o belzinho. Não, confundi. Não era a dele, não. Não tinha dado. Bom, não tinha dado. Mas eu lembro desse carro. Eu lembro desse carro. É lindo, maravilhoso, velho. Bom, vamos lá. Em sétimo lugar aqui agora, BMW 750 Li 4.4 V8, que esse é o carro do americano que começa a ter dinheiro. Esse é. Isso. Certo? Assim, aqui no Brasil, o cara compra uma BMW 320 e já chega, uau. Parcelada. Parceladaça. Parceladaça. Naquele programa da BMW lá que você dá uma entradinha e financia tudo, tudo que dá. Que daí depois você descobre que você tem que devolver o carro e ganha nada. É, mais ou menos isso. Você só devolve o carro para a BMW e você pagou uma entrada e umas parcelas para eles e você ficou sem o carro e sem o dinheiro. Exatamente. Mas você andou de BMW. Fingiu que você era rico com uma BMW 320, que é um pé de boi no c... Aqui no mundo inteiro. Agora isso aqui não. Isso aqui é um... Isso aí. Agora ele está falando de uma caranga irada. Aí é bonito demais. Nossa. Que louco. O bagulho é louco. Só que bebe, que é uma desgraça. É lógico. Deve ser, né? 454 cavalos. Não tenho certeza. Será que é ver o 8ubiturbo? O 4.4.8. 2017 era. É, né? Deve ser ver o 8ubiturbo. Bom, 13 mil quilômetros. 2017, nada mais, nada menos do que 449 mil reais para você comprar essa bagaça aqui, velho. Você está f... Irmão. Tem que ter muito dinheiro, velho. Mas é muito louco. É muito louco. Eu não teria. Bom, em oitavo lugar aqui agora, Landau V8, você quer conhecer? Esse é. Você nasce, antes do médico falar seu nome, dar o tapa na bunda para ver se você está chorando, ele fala assim, Landau Bebe. Landau Bebe. É isso que ele fala, velho. É assim, do tipo, é isso. Tinha uns caras que metiam motor 6 cilindros de Opala. Nossa, que... 4 cilindros de Opala em Landau. É, não é possível. Não acredito, eu não acredito. Mas esquece, velho, vai beber do mesmo jeito, o carro é pesado, isso aqui é lata de verdade. Exatamente. E se você pegar um V8 desse aqui, meu amigo, aí haja dinheiro. Olha só, olha que foto legal, cheio das muambas jogado, latinha de breja no chão. Top, velho. Top, parece que é um lugar bom para beber. Olha, foto do pneu borrado, certo? Não dá para você saber se o pneu está bom, se está ruim. Ótimo, excelente anúncio, cara. Olha, achei... Não é pois é, vamos lá. Bom, estava só vendo isso. Não, mas tinha um do V8, tinha uma foto do V8, pelo menos, ali, ó. É, tem uma foto do V8. Ele botou, ó, foto do interno, beleza. Em nono lugar aqui agora, F100 V8. Louca, mano. Louca, essa daqui é da hora. Ó, só que R$129,00, velho. Eu já não sei se o preço é esse aqui. Tem que ter que perguntar para o Theo, o Theo manja desses Paranauê. Depois a galera vai no canal dele, o link na descrição é ele que manda de carro antigo. Aliás, a gente só toma bronca. A gente só toma bronca. Toda vez que a gente fala preço de carro antigo, então a gente nem vai discutir. Está aqui, velho. Bebe, porque é uma desgraça isso aqui. Porque a caçamba, você deveria fechar ela, fazer ela um tanque de combustível gigante. Exato. E encher lá com um tipo, velho, igual o barco, tá ligado? Mano, põe aí 300 litros. É isso aí, exatamente. Bom, em último lugar aqui agora, décimo, a famosa Discovery V8, velho. Eu acho muito da hora. Você já falou para eu comprar isso aqui, você quer destruir minha vida. Eu não vou continuar. Não, velho, compra diesel, velho. Eu acho uma diesel dessa aí e compra, velho. Sei lá, velho. Só se tivesse muita procedência, velho. É, então... Bom, esses daqui são todos a gasolina. Essa daqui é uma V8. Nossa, eu acho muito mal esse carro, velho. Eu acho linda, maravilhosa. Para a família deve ser muito louca. Meu, esse carro aí, eu falo que tem um pé direito alto. É. Você entra, mano. Tem espaço lá. Esse carro é animal, velho. Então, assim... Mas é uma bomba. É uma bomba. Isso aqui é uma bomba, não tem o que falar. Mas você vai entrar já sabendo disso. Exatamente. R$64.000 para você comprar isso aqui, para depois ter que trocar a bomba de alta, que você acha hoje barato até para comprar. Já nem é proibitivo de comprar. O problema é a mão de obra para você separar o chassi da carroceria, certo? Manda no Cristo. Bom, se você quiser ver 10 bombas para você comprar agora, clica aqui. Erros e spoilers para os membros aqui. Bolinha para se inscrever no canal. Ou vai na auto-super-história e garante o seu produto lá. Tamo junto, velho. Valeu, galera. Abraço.